Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou trazer para você os seis maiores mitos sobre o cérebro, claro, com evidências científicas. E para você que está chegando agora aqui nesse canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e clicar aqui no sininho para receber minhas próximas notificações, ok? O primeiro mito que eu vou trazer hoje é de que nós somos seres racionais. Ah, o ser humano é um ser racional porque ele tem um neocórtex, blá, 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 blá. Sim, nós temos um neocórtex, mas isso não nos define como seres racionais. A neurociência já mostra que somos muito mais seres reativos, impulsivos, emocionais do que racionais. Nós ativamos primeiramente regiões subcorticais do nosso cérebro, principalmente quando temos eminência de situações de perigo, onde ativamos o nosso sistema de fugir, ou de atacar, ou de congelar, de paralisar, muito antes do que a nossa razão. Então, por exemplo, quando lhe chega uma notícia muito ruim, quando você leva um susto, quando algo te irrita profundamente, você vai parar para racionalizar nisso, sobre isso, após o seu sistema límbico, ou seja, o seu sistema emocional ter sido ativado. Primeiro você sente, você sofre, você fica ansioso, depois você para e racionaliza sobre isso, ok? As coisas lhe chegam primeiro, e você primeiro sente, depois racionaliza. Ou seja, é sobre como funciona o nosso cérebro, não como você espera que seja. Seria muito bom se pudéssemos racionalizar tudo, mas a verdade é que o nosso sistema emocional, o chamado cérebro límbico, ele é disparado em primeira mão, primeiramente, depois racionalizamos. Se fôssemos seres 100% racionais, por exemplo, não teríamos falha quando fazemos uma dieta. Ora, você sabe que para você emagrecer, você precisa consumir menos calorias do que gasta. É óbvio isso. Mas por que você consome mais? Se você sabe que não poderia. Porque geralmente você fica ansioso, você fica nervoso, e a sua ansiedade, o seu nervosismo, faz com que você desconte na comida, por exemplo. Você sabe também que você não pode gastar mais do que você ganha. Você sabe que no final do mês, ali, o seu saldo bancário tem que ser positivo. Ou seja, a entrada tem que ser maior do que a saída. Mas por que muitas pessoas terminam no cheque especial, terminam devendo o banco na sua própria conta no final do mês, ou até mesmo na metade do mês, elas sabem essa regra. Mas emocionalmente se descontrolam. Quando você está num shopping, você compra racionalmente ou emocionalmente? Quantas coisas você já comprou e o estímulo principal foi o emocional? Você estava entusiasmado por alguma coisa e depois de um tempo já não esteve mais. Foi naquele momento. Foi um impulso emocional. Usamos a razão? Usamos. Mas a emoção, primeiramente. Somos mais emocionais do que racionais. Segundo mito é que nós usamos 10% do nosso cérebro apenas. Muitos estudiosos da mente diziam isso e que, por exemplo, presumiam que gênios da humanidade, aqueles que foram considerados geniais, utilizavam um pouco mais, por exemplo, 12%. E esses 2% a mais faziam com que eles se destacassem muito. Mas através dos estudos da neurociência mostra que isso não é verdade. A gente usa todas as regiões do cérebro, inclusive simultaneamente. E seria praticamente impossível precisar quantos porcentos estamos usando do nosso cérebro. Mas eu até entendo quando falam que utilizamos 10% do cérebro no sentido de ser uma metáfora isso. Não no sentido literal. Porque se for no sentido literal, isso é um mito. Mas no sentido de metáfora, faz sentido. Por quê? É como se nós soubéssemos que temos capacidades muito maiores que ainda não foram desenvolvidas e que a gente usa só um pouco das nossas capacidades. Realmente, porque acreditar que eu já usei 100%, eu não vou evoluir mais nada. Então acreditar, o ser humano quando acredita que sempre tem o passo a mais para ele galgar, sempre tem algo mais para ele aprender, para ele se desenvolver, para ele se tornar uma melhor versão dele mesmo, faz até sentido entender que nós usamos um pouco da nossa capacidade. Mas precisar 10%, 50%, 80%? Não tem como. O cérebro é otimizado em quase sua totalidade quando estamos fazendo atividades. Eu aqui gravando esse vídeo para você, estou utilizando meu córtex pré-frontal, porque estou raciocinando, estou sentindo aquilo que estou falando, meu cérebro límbico na região central do cérebro, estou usando meu lobo occipital aqui na parte inferior do cérebro, perto do osso occipital, porque eu estou tendo que visualizar as coisas que falo. Então estou usando várias regiões do cérebro ao mesmo tempo. Um terceiro mito, que já foi dito muitas vezes, por inclusive treinadores, é que nós temos um cérebro do lado direito mais emocional, mais criativo, mais artístico, e do lado esquerdo um cérebro mais racional, um cérebro mais lógico, mais matemático. E, bem, isso não é verdade, né? Não tem nenhuma prova de que o cérebro se divide entre essas funções. Como eu bem disse, são várias funções e regiões do cérebro sendo ativadas, inclusive simultaneamente. Agora, se eu fosse precisar localmente falando uma região do cérebro que é mais racional e outra que é mais emocional, não seria direita e esquerda. E sim seria o quê? A parte racional mais prioritariamente aqui na região frontal do nosso cérebro. Para quem não sabe, córtex significa casca, vem do grego. Essa parte mais racional do nosso cérebro posterior, a gente também chama de cérebro interpretativo, capaz de nominalizar, de significar as coisas. Então, toda vez que criticamos, racionalizamos e também planejamos as coisas, usamos esse córtex pré-frontal. Quando também utilizamos da nossa motricidade, por exemplo, eu pego aqui esta caneca para tomar um gole d'água, estou usando o meu córtex pré-frontal, é a nossa mente, metaforicamente, a gente chama de mente consciente. Usa-se mais a parte frontal. E quando estou mais emocional, quando eu sinto, quando eu me emociono, ou quando eu trago a memória sinestésica de alguma forma, através de neuroimagem, conseguimos notar uma neurovascularização maior do quê? No centro do cérebro, no cérebro límbico. Quando sinto grande prazer que a região do meu cérebro, chamado núcleo acúmbens, libera a dopamina, isso acontece mais prioritariamente no centro do cérebro. Como a gente sabe disso? Através de estudos de neuroimagem, quando mostra-se uma neurovascularização maior naquela região. Então, na verdade, seria mais a parte frontal, racional, e a parte interna, bem mesmo no centro do cérebro, a parte emocional. E não direito emocional e esquerdo racional, ok? Quarto mito, a nossa memória está em um lugar específico do cérebro. Não, isso não é verdade. A nossa memória está espalhada por todo o nosso sistema. Nós temos, inclusive, memória muscular, memória celular. Nós recrutamos várias regiões da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso corpo, para evocarmos memórias, né? Tem, inclusive, estudos que foram feitos com pessoas que sofreram acidentes, por exemplo, um acidente de carro, um acidente de moto, e essa pessoa teve uma parte física do cérebro danificada, por exemplo, uma região do cérebro que era responsável por movimentos, que era responsável por fala, ou alguma outra funcionalidade que foi afetada, teoricamente aquela pessoa não poderia ter aquele movimento, não poderia executar as mesmas funções. Mas mesmo assim, pessoas que tiveram danificações físicas em estruturas do cérebro, que tinham tudo para não ter aquela função que aquela região fazia, começaram a recrutar outras regiões, ou através de estímulos, ou naturalmente. A gente chama isso de neuroplasticidade. Ou seja, muitos e muitos casos já foram descritos na ciência de pessoas que passaram a recrutar outras partes do cérebro que não faziam a função anterior, que era responsável pela que foi danificada, mas agora assumem o lugar e executam as mesmas funções. Ou seja, até a nossa memória vai ter essa estrutura plástica, essa estrutura adaptativa. Cada caso é um caso, mas dizer que a memória está em um lugar físico não é verdade. Você vai encontrar em livros antigos de hipnose, por exemplo, dizendo que a memória está ali perto do corpo caloso, próximo à glândula pineal. Não, isso não é verdade. A memória está espalhada e de várias formas, e em vários níveis diferentes. Por exemplo, a gente tem uma região do cérebro chamada hipocampo, onde registra memórias emocionais, aquele trauma que você teve. Mas nós temos memórias auditivas, olfativas, gustativas, memórias motoras, memórias genéticas. Então, são muitos níveis de memórias para dizer que ela está em um lugar só. Falando em memória, quinto mito, dizer que as nossas memórias são reais. Quando a ciência fala que toda memória é falsa, isso choca muitas pessoas, porque as pessoas acreditam que são suas próprias memórias, mas na verdade elas não são as memórias. O passado já não existe mais. O que existe é apenas uma interpretação do passado, que já foi. E essa interpretação é completamente alterável, editável, reprogramável. Nós fazemos isso em atendimentos de hipnoterapia, inclusive com facilidade, que é o quê? Fazer com que o nosso paciente acesse uma memória, que para ele é traumática, e mude a percepção daquela memória. O fato não muda, mas a percepção emocional sobre o que aconteceu é completamente transformada. Toda vez que a gente busca encontrar uma memória, rememorar um fato, esse fato está sujeito a alterações, pelo simples fato de acessarmos eles. Ou seja, se você me fizer uma pergunta agora sobre o meu passado, eu vou te responder uma coisa. Mas se você me fizer a mesma pergunta daqui a um mês, provavelmente eu vá responder um pouco diferente, ou talvez até muito diferente, porque esse um mês a mais que eu vou viver, talvez eu venha a ter experiências que modifiquem a minha interpretação do passado. Então, o nosso passado, que é essa interpretação do passado, é uma estrutura plástica, é uma estrutura completamente imaginária e sujeita a alterações. Então, na verdade, na verdade, a nossa memória, ela não é 100% real. É interpretativa e subjetiva, ok? E vamos agora para o sexto e último mito. Somos vítimas da nossa genética. Será? Olha, pois é, os novos estudos da neurociência têm mostrado que não, que tem algo que está além da genética, tem algo que sobrepõe a própria genética, que é a epigenética. O que é a epigenética? É a oportunidade que nós temos de enviar novas informações para o nosso código genético. Ou seja, você tem uma programação genética que você herdou dos seus pais, agora, essa genética só vai ser ativada dependendo dos seus comportamentos, do meio ambiente, ou seja, dos inputs externos. Então, vamos supor que você tem um gene de diabetes. Seu avô é diabético, seu pai é diabético, você vai ser diabético? Não sei. Você tem a genética. Agora, pode ser que você nunca venha a ter diabetes, porque você escolheu comportamentos diferentes do seu pai e do seu avô. Talvez você cresceu em uma região onde os seus hábitos alimentares eram praticamente o oposto do que o seu pai se alimentava. As suas escolhas, o seu estilo de vida e tudo mais, podem fazer com que você nunca desenvolva a diabetes. E pode ser, inclusive, que o seu filho, o seu neto, não tenha mais esse gene. Pode ser que passe, e pode ser que não passe. Ou seja, a oportunidade de reescrever nossos genes, de colocar novas informações nele, é a epigenética. Recentemente, eu gravei um vídeo aqui no meu canal falando do Bruce Lipton, um grande biólogo que traz a informação aí da epigenética através de um livro chamado A Biologia da Crença, que se você não assistiu, eu deixo aqui no card recomendado para você assistir. Então, não, não somos vítimas da nossa genética. Inclusive, acreditar nisso é muito perigoso, porque se eu acredito que a minha avó teve câncer, a minha mãe teve câncer, eu começo a acreditar que eu vou ter também. E isso não necessariamente é verdade. Então, a genética, essa é uma informação muito importante, é. Agora, a ativação desse gene ou a desativação desse gene vai depender das nossas escolhas, do ambiente, dos nossos comportamentos. Por isso, é tão importante escolhermos bons hábitos alimentares, um bom estilo de vida, uma boa saúde mental e emocional, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. aproveite para deixar o seu like, clicar no curtir, se inscrever no canal e eu te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço!